No início, Deus criou o céu e a terra. A terra era um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Até que no terceiro dia, Deus criou toda a vegetação, havendo também já separado a terra do mar, e finalmente no quinto dia, criara todos os animais viventes. Eis que entre essas criações surge a pré-história, em outras palavras, o surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na terra. No entanto, entre esse período da pré-história e o surgimento de toda a vegetação mundana, haviam criaturas gigantescas e ferozes, que habitavam a terra e eram os verdadeiros donos dela. E como seria viver nesse período tão incrível, perigoso, hostil e inóspito? É o que veremos. Hoje apresentamos Triássico, o começo de uma era onde somente os mais fortes sobreviviam. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olha-nos. Destacando-se como o início da era mesozoica, o período conhecido como período Triássico, teve seu início há 251 milhões de anos atrás. No entanto, pesquisas apontam que os dinossauros surgiram somente a partir de 230 milhões de anos desse período. Ou seja, somente 21 milhões de anos depois dele ter se iniciado. O Miserável é um Gênesis! O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, relata que no início não havia nada. Dias depois, a terra estava pronta. Aliás, seis dias depois, no sétimo dia, Deus descansara. Agora, família, quando se fala em dias na Bíblia, para Deus que existe de eternidade a eternidade é diferente. Um dia de Deus para nós equivale a milhões de anos, ou então bilhões. Mas voltando, o planeta era um lugar inóspito para se viver e repleto de perigos no ar, na terra e na água. As florestas eram imensas, havendo todo tipo de criatura. Vale lembrar que o continente era um só, o supercontinente chamado Pangeia. E que nesse período, até os insetos eram do nosso tamanho, olha isso. Agora, fazendo uma parábola rápida do período Triássico até o período Cretáceo, era como se fosse na savana africana, porém com dinossauros. Imaginem só, se hoje já é arriscado viver na savana africana, Há milhões de anos atrás, era impossível de nós, seres humanos, coexistirmos com essas criaturas imensas, selvagens e ferozes. É importante e imprescindível lembrar que a Era Mesozoica está dividida em três períodos, que são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Nesse vídeo, estou falando deles ao mesmo tempo, não separando-os por período nem data, só focando nos dinossauros mesmo. Mas só para efeito de curiosidade, do início do Triássico até o fim do Cretáceo, contabiliza-se entre 251 milhões a 65 milhões de anos atrás, mais ou menos. Pois então família, apesar de algumas divergências com relação ao tempo de cada período, nenhum deles era ambiente seguro para se viver. O que imperava lá era a lei do mais forte, não havendo lugar para os fracos, se não como alimento. Agora percebam, quando passarem filmes a respeito dos dinossauros em que humanos estão vivendo juntos no mesmo período, atentem-se a isto. É somente na ficção mesmo. Nós seríamos presas fáceis. Só lembrando que há milhões de anos antes, não haviam metralhadoras e nem tanques de guerra. Muito menos o Rambo para te salvar. Eu não entendi o que ele falou. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Pula a doura no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! A doura no like.